Estou aqui com o Hildo, o Balsita, o Potoqueiro, o cara que realmente... Eu vou te dar, vou contar até três e tu me conta um caos da Pororoca. Um, dois, três. A Pororoca é grande. E agora acabou. É isso, esse é o Hildo. O Hildo aqui é uma pessoa fantástica aqui em São Domingo do Capim. Um cara que já jogou muita bola, né? E hoje ele está trabalhando com restaurante. E qual é o prato lá do teu restaurante? Isso aqui é de graça, é fotofama 5. São várias, é variedades. Por exemplo, o que tu recomendaria para um camarada que chegou de São Paulo, né? E ele está aqui hoje... Um peixe no molho. Peixe no molho, tá bom? De tomate, que o Paulista gosta muito de tomate. E qual é uma... faz uma potoca, conta uma potoca aqui pra ele. Não dá agora. Não está inspirada. Não está inspirada. Tá bom, né? Isso aí. E a Pororoca, está beleza esse ano? Está beleza. Está beleza? Está boa. Está animada. Está animada, né? Está animada. Bom dia, quem é o responsável aqui pela venda? Isso é particular pela prefeitura, pelo município. O meu nome do projeto? Isso aqui é artesanato, vocês trabalham com crás, né? Sim, mas o nome do projeto, sim. Sim, vocês trabalham com artesanato. Vai falando aí, pode falar. Projeto Vida. Projeto Vida. Ponto Fama 5. Boa tarde, bom dia, boa noite. Isso aqui vai pra internet, vai circular em todos os horários. Boa tarde. Fala mais alto pro truque. Boa tarde. Sim, aí, você é filha daqui de São Domingos, o que é que você pratica e o que é que você faz, a partir de quando, desde quando? Sou filha de Santo Antônio do Tauá, nasci lá, pratico Karatê, passa até um ano. Mas começou aqui em São Domingos ou você já trouxe de Santo Antônio do Tauá? Não, de Santo Antônio do Tauá. E aqui, como é que está? É a primeira vez que você está participando de uma competição? É a primeira vez que eu estou participando aqui em São Domingos e eu ganhei no comitê. Quantos anos? 15. Estuda? Estuda. Estuda aqui mesmo? Não, estuda em Santo Antônio do Tauá. Ah, em Santo Antônio do Tauá. Vem de Santo Antônio do Tauá pra participar desse... E aí, como é que está a colocação? Já venceu alguma luta? Ou ainda não lutou? Já vencei, já. Como é que está a sua classificação? Em primeiro lugar. Em primeiro lugar em comitê e em segundo, em Katá. Tá bom. Tá, Ingrid. Obrigado a você, sucesso e boa sorte. Aqui a senhora, sua mãe. Como é que a senhora vê a sua filha participando no torneio, participando da modalidade esportiva? Diga-se que exige muito esforço físico. Exige muito esforço físico. É muito orgulho. Se tiver um filho, está participando há bastante tempo. Aí, no esporte, vê-se que os jovens devem se interessar mais ainda. O que é muito bom. Quantos irmãos mais tem a Ingrid? Ela é filha única ou tem mais outro? Não tem mais irmão, mas tem mais uma que luta também aí. Ganhou no MIT. Muito bem. E o seu nome é? Patrícia. Dona? Patrícia. Dona Patrícia. A senhora é lá de Santo Antônio Itauá? A minha filha é de lá? Não. Eu sou de Belém, mas porém moro já há bastante tempo lá. Ok. Obrigado e sucesso aí para os filhos. Ainda vão lutar ainda, né? Não. Já terminou? Tudo ok? Aí já. É só a premiação que vai ser à noite, é isso? É a premiação. Ok. Obrigado e sucesso. Obrigada. Obrigado. 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 Obrigado.